Música Fortalecer o trabalho das vereadoras em seus municípios. Esse foi o principal objetivo da reunião promovida pela Avesp, Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. O encontro reuniu parlamentares mulheres de Ilhabela, Jacareí, Queluz, Presidente Venceslau, São Paulo, Taboão da Serra e São José. A cidade foi representada pelas vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga. A ideia é fortalecer a associação pela construção de uma agenda permanente de encontros regionais e discutir as políticas públicas para a população feminina. Para a presidente da Avesp e vereadora de São Paulo, Adriana Ramalho, o encontro foi o primeiro passo para unir ações de interlocução que possam ser aplicadas nos municípios. Nós possamos então fazer ações de interlocução e na transversalidade com as secretarias para que elas possam propor nas suas respectivas cidades e a nossa maior intenção é aumentar o número de vereadoras no Estado de São Paulo. Nós queremos agendas com os secretários e nós queremos também espelhar projetos de leis que cada vereadora acha que seja importante acontecer no Estado de São Paulo como um todo. A vereadora Amélia Naomi, que já presidiu a Avesp, avalia como positiva a reestruturação da entidade. Eu acho importante a Avesp ter uma agenda. As vereadoras das cidades pequenas precisam dessa agenda, tanto com o secretário, governador, vice-governador. E uma outra questão é o fortalecimento dos mandatos das vereadoras, porque nas cidades pequenas a dificuldade é muito grande. Então é importante que a Avesp seja esta entidade que fortaleça o mandato delas. Isso é fundamental. O grupo volta a se encontrar no Congresso Estadual de Municípios, que acontecerá em Campos do Jordão em abril. Música Música